O canadense na prova de solo deve seguir a ordem olímpica, que é uma ordem já pré-estabelecida pela Federação Internacional, que começa na prova de solo, depois cavalo com alças, depois argola. Elefterius Cosmides, da Grécia, vai se preparando para realizar a sua apresentação no solo. É, desses 31 ginastas que o Clayton falou que participaram da classificatória, nós temos apenas 8 finalistas, sendo que não pode ter mais de 2 ginastas por país nessa final. O Cosmides, que já foi finalista de campeonato mundial nessa prova, ele aí que compete direto com o nosso bicampeão mundial, Diego Hipólito, que está apresentando acrobacias com um grau de dificuldade bastante alto, e você vê que ele volta na outra acrobacia, mas ele não pode voltar mais de 2 vezes na mesma diagonal, por isso ele fez a acrobacia desviando um pouquinho ali para a lateral. Cristo invertido. Os homens agora estão usando esses saltos coreográficos mais vezes, mais séries. Aí uma dupla pirueta e meia seguida de pirueta e um salto coreográfico ali para a diagonal. Maravilha, o mortal e meio terminando ao rolamento. Uma descansadinha ali para fazer a última acrobacia. Está bem cansado. E aí o duplo mortal com uma pirueta em desequilíbrio ali na aterrissagem, parece até que ele colocou o pé um pouquinho para fora da linha. Ali a torcida da Grécia para o Elefterios Cosmides, que apresentou uma série muito difícil. E aí finalizamos a apresentação grego Elefterios Cosmides, lembrando que já já também teremos o início das provas femininas com o salto sobre a mesa. Amanhã também teremos um segundo dia de finais nesta etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística. E aí novamente, a primeira sequência acrobática, você vê que ele termina com um duplo mortal para frente na posição grupada. E nessa sequência acrobática, ele faz uma rondada dupla pirueta e meia seguido de mortal para frente com uma pirueta. Acabou certinho ali os graus de rotação que precisa essa acrobacia. E aí você vê a rondada, o flic-flac, o duplo mortal com uma pirueta grupada ali, não chegou a colocar o pé para fora. Foi apenas um desequilíbrio na aterrissagem. E aí fica no aguardo da nota o grego. Se observando aí a arbitragem, lembrando que temos aí as notas de execução e também de dificuldade. É, está ali bastante apreensível, ele pode até chegar a vencer essa etapa. 15, 125, assume a primeira colocação.